Oi gente, tudo bem? Bom gente, apesar dos pesares, aqui tá tudo bem. Eu acabei de fazer um vídeo lá pro canal, vem que tem uma resenha lá, que me deu vontade e eu já ia fazer esse vídeo aqui, sabe? Gente, eu quero falar pra vocês o seguinte, esses dias eu quase sofri um acidente, gente, que poderia, ó, o pior poderia ter acontecido, a verdade é essa, porque o meu joelho, ele tá bom, mas eu ainda não posso forçar ele, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade pra entrar no circular, porque é bem alto, quem anda de ônibus circular aí sabe, o circular é mais alto ainda. Então eu demoro um pouco pra entrar, eu tenho que segurar ali e tal. E pra descer, como eu tô sempre com a bolsa, tem que passar aquela roleta, desacostumada de andar, de circular tudo, a gente agora põe um cartão lá e ficar verde, a gente passa. E com certeza eu demorei um pouquinho e no eu descer, gente, a hora que eu tava descendo, o motorista fechou a porta, fechou a porta em mim. E isso, gente, quase que eu caí. A sorte é que tava passando um menino, uns 14 anos, acho. Ele deu com a mão, gritou, sabe? Porque ele tava lá na frente, ele viu. Eu não sei se eu gritei, eu fiquei sem ação na hora. Eu levei um susto, eu não gritei e eu não fiz nada. Ali eu ia cair, não ia ter o que eu fazer. Gente, o mozinho ficou tão nervoso quando eu contei isso pra ele, porque... porque ele falou... eu falei, mozinho, já pensou se eu caio ali, bato a cabeça na guia, que tava bem próximo. Ele falou, você podia cair o roleiro, né, a roda, né, do ônibus. Ai, dá até medo falar, né, gente? Mas poderia acontecer. Então, olha quanta coisa que pode acontecer, né, gente? Eu, 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 de fato, fiquei muito assustada. Isso foi a semana passada, eu já ia fazer esse vídeo, aí eu vou juntar com o que eu vou fazer hoje da minha mãe, né? Tudo isso, assim, pra gente ter cuidado. Daí, ontem, a gente já tem, né, gente? Mas eu não sei o que que acontece. Ontem, a hora que eu entrei no ônibus, nesse horário que eu pego, tá balançando aí, é o cachorrinho. Vai pra lá, bolinha. Aí, ontem, a hora que eu fui entrar no ônibus, com a dificuldade de entrar, eu falei pra ele. Eu falei, era o mesmo motorista, eu falei, moço, eu demoro pra entrar e pra sair do ônibus, porque eu fiz uma cirurgia na perna. Eu vou pra amparo duas vezes por semana pra fazer fisioterapia. Então, eu demoro pra entrar e demoro pra sair, tá bom? Aí, ele falou assim, ah, não, tudo bem, eu espero, pode ficar tranquila. Mas é claro, né, gente? Ele errou feio, ele errou feio. A gente aprende no curso de transporte escolar, o curso que eles fazem é o mesmo que eu faço. Que, gente, dirigir parece uma coisa tão simples, e é tão simples. Mas os cuidados, gente, os cuidados é importante. Você nunca deve sair com uma van, com micro-ônibus ou com ônibus, antes de olhar no retrovisor e ver se, de fato, o último passageiro desceu. Porque, gente, aqui na cidade, claro que eu não vou citar nome, já teve criança que caiu pela porta ali, aquela porta que corre. Já teve criança que no DC tava segurando, alguém, monitora, fechou a porta, pegou a mão. São muitas coisas que podem acontecer. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, primeiro, assim, pra compartilhar com vocês. Segundo, pra que vocês também, que tem aí um problema como eu, tá vendo? Eu também errei. Eu não vou julgar o motorista, né, eu vou ter empatia, eu vou me pôr no lugar dele, eu não sei o que tava acontecendo. Ele errou, 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 errou feio. Mas não vou fazer julgamento nenhum. Mas, assim, além deles ter o cuidado, a gente, o usuário, já deve se prevenir. Se quando eu comecei a pegar esse ônibus, desde o começo, eu já tivesse avisado, olha, eu tenho dificuldade pra entrar e dificuldade pra descer, tá? Você espera um pouquinho, olha pelo retrovisor, vê se eu já desci mesmo, porque eu demoro, porque é muito alto o degrau, é muito alto, gente. Então, eu seguro com essa mão aqui, sabe? E vou lentamente, assim. Então, eu deveria já ter feito isso da primeira vez. E, aliás, cada vez que eu pegar um ônibus, eu devo dar essa informação ao motorista. Então, eu também errei, né? Então, fica aí, alerta. Outra alerta, minha mãe, gente. Minha mãe caiu hoje. Ela tá sentadinha ali, tadinha, machucou. Deixa eu ver, mãe. Machucou aqui, tá inchado. A gente já colocou gelo com o zóinha assim. É tão horrível, né, gente? É, eu tava roçando. Gente, ela caiu aqui, olha. Não tem... Olha pra vocês verem que não tem nem nada ali pra tropeçar. Porque aqui tem aquelas ressalto... Ressalto que pode tropeçar. Mas ali não tem, gente. Ela falou que não sentiu tontura, não sentiu nada. E eu tava roçando. Pode gritar, gritar que eu não escuto. Eu tava roçando desse lado aqui, lá perto da cerca da divisa do sítio. E às vezes, quando eu tô roçando assim, que eu canso, eu não venho pra casa. Eu sento aonde eu tiver mesmo, se der pra me sentar, porque eu sei que depois pra levantar do chão, por causa do joelho é difícil. Eu sento, eu tiro a roupa, descanso, né? Agora eu tô até com medo de voltar. É, mas ela tá sentadinha ali. E então, eu descanso aonde eu tô mesmo. Pra depois, continuar o serviço. E hoje, faltava um pedaço pra mim finalizar um eito que eu peguei, sabe? Aí eu falei, vou terminar... Começou a canseira, eu falei, vou terminar... Gente, a gente soa as pernas, soa tudo. Aí eu falei, eu vou terminar esse eito aqui. É um pedaço assim como daqui ali na pia. Vou terminar esse eito, aí eu vou descansar. Aí, nenhuma coisa, eu falei, ah, não vou terminar não. Depois eu termino e já tirei a máquina e vim pra cá. Não descansei lá. Aí eu tô vindo aqui, eu vi ela aqui. Mas de lá, eu não via que ela tava caída. Como ela é arteira, eu pensei que ela tava com uma cadeira ali, arrumando o armário, sentada, coisa assim. Aí eu falei, que tá fazendo arte aí, mãe? Tadinha. E ela chorando, falou pra mim, eu caí, Rô, eu caí. Nossa, gente. Nem sei, meu joelho ficou até bom na hora, porque eu vim correndo. E pra levantar, ela não conseguia apoiar o joelho que doía. Eu não conseguia pegar ela. Aí ela conseguiu ajoelhar, mas não tinha força pra levantar. Eu, o joelho, eu não conseguia afirmar muito, né? Aí eu peguei por trás assim, fiz bastante força e eu creio que ela também. Claro, nós conseguimos levantar ela, graças a Deus. E ela ficou muito triste, porque ela ora muito. Minha mãe sempre foi de muita reza, tudo, né? Ela falou, ah, eu peço todo dia pra Deus não deixar eu cair. Porque minha mãe já caiu, gente. Feio, sabe? E eu caí. Aí eu falei, mãe, a senhora caiu, mas graças a Deus não quebrou nada. Machucou ali o olho, tá feio, tá inchado. Vocês sabem, minha mãe é vaidosa, tá dolorido, né, gente? Mas não aconteceu. O pior, ali, ó, é pra vocês verem, tem o fogão ali que tem uma parte de concreto. Pelo amor de Deus, se me bate, né? E também, a hora que eu vi, a hora que ela falou, eu caí, mas eu gelei, gente. Porque o primeiro medo meu é, será que quebrou alguma coisa? Nossa, mas eu gelei. Aí, graças a Deus, não quebrou nada, né? Graças a Deus. Infelizmente, ela caiu, né? A gente sente muito. É mais uma prova que ela não pode ficar sozinha. Até eu falei pra ela. Ela mesmo falou, já pensou se é quando você tá pra cidade. Ou quando você tá lá na fisioterapia, né? Falei, agora, quando eu for pra lá, ela vai ter que ficar quietinha, sentadinha ali. Porque não tem, gente, quem venha ficar, sabe? E a Elô, às vezes, vem pra fazer companhia. Irmão, o que a Elô vai fazer, né? Somente chamar alguém. Telefonar, que ela sabe essas coisas. Então, e eu tenho que ir. Então, eu falei pra ela, eu falei, se ela fica ou deitadinha ou sentadinha aí. Porque dá um medo, né, gente? Então, todo cuidado é pouco. Então, é isso, gente. Queria compartilhar pra vocês e falar desses dois sustos que eu levei. De que quase eu sofri outro acidente. E que a minha mãe caiu. Mas ela tá triste, mas já já ela vai ficar boa. Né, mamis poderosa? É. Tadinha. Tô pôndo um gelão aqui. Tô pôndo um gelo, peguei... Eu tenho uma bolsinha de gelo, aí eu coloquei lá. É dura, sabe? É difícil de mexer. Mexer, eu falei, mas vai pôr nosso pouquinho que já ajuda, né, gente? Um pouquinho já é melhor que nada, né? Então, é isso. Mas já já ela vai ficar bem, se Deus quiser. E ele quer. Então, é isso, gente, ó. Super beijo pra vocês. Paz e gratidão sempre. Todo cuidado aí com nossos paizinhos, com as nossas mãezinhas, né? Com os nossos idosos. Todo cuidado é pouco. Foi o que eu falei pra minha mãe. Todo cuidado é pouco. E ela ficou morrendo de medo que eu não ia mais vir aqui. Por causa que eu já tinha posto os pintinhos pra fora. Já tinha tratado os cachorros. E ela viu a caixa de pintinho ali. Ela falou, ai, meu Deus. Agora a rua não vem mais. Porque sempre eu trabalho até 10 horas, até 11 horas. Porque na roçadeira o dia inteiro não dá, não. Mas graças a Deus eu vim, né? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá? Esquece o like, não, pra ajudar o canal, viu, gente?